Oi gente, aqui é a Nicole Vieira, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês 5 dicas de uma chapinha perfeita. A forma que eu encontrei pra poder trazer uma chapinha perfeita pra vocês, trazendo 5 dicas valiosíssimas pra você ficar com o fio totalmente alinhado, sem ficar com aquela ponta esticada de chapinha mal feita e aquele aspecto sem brilho no final. Eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de deixar um comentário se você gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, então vamos ao vídeo. Vou começar aqui, separando esse miolo da cabeça aqui, ó. Separa essa parte de baixo e a parte de cima, que essa parte de cima é a principal, gente, é a que mais aparece. Você não precisa de nada, a não ser que seu cabelo seja corto, aí você prende ele, mas eu sempre prendo com ele mesmo, ó, faço um coque aqui e prendo ele aqui dentro. Sobraram essas duas partes, ok? Ó, já deu até um penteado aqui. Gente, eu já fiz essa parte aqui pra poder ficar mais rápido, então eu vou começar por essa daqui com vocês, tá bom? E vou acelerar o vídeo porque a parte principal, na verdade, tá aqui, ó, no miolo da cabeça, que é o que faz diferença, que tá aqui na testa, tá na frente, tá na nossa cara, é a primeira coisa que a gente vê, principalmente pra quem tá com a raiz alta, né, quem tá passando por transição ou quer abaixar a raiz, não sei, ou também tem progressiva e tá demorando pra poder retocar e a raiz tá um pouco alta, vai fazer a diferença pra você, pode acreditar. O primeiro passo pra uma chapinha perfeita é esteja com seu cabelo hidratado, porque não adianta nada você querer fazer uma chapinha perfeita se o seu cabelo está quebradiço, não está podendo passar chapinha e você insiste em passar, porque chapinha, gente, é pra usar uma vez na semana no máximo e não todos os dias. Tem gente que é viciada a ficar passando chapinha e não pode, o cabelo não aguenta mesmo, nem o melhor cabelo do mundo vai aguentar. Tanto faz, não use chapinha todos os dias, isso é fato. Então esteja com seu cabelo bem hidratado, bem saudável, pra poder você querer fazer uma chapinha perfeita. Se não, fica sem usar chapinha, porque a melhor coisa pro seu cabelo é parar de usar chapinha se o seu cabelo não tá aguentando. Se você tem pouco cabelo, tá quebradiço, tá elástico, para, simplesmente pare que vai fazer toda a diferença e faça o cronograma capilar. A segunda dica é a mais óbvia e praticamente ninguém faz antes de querer ter uma chapinha perfeita, antes de fazer a chapinha, né, é secar o cabelo antes com escova, fazer a escova no cabelo, principalmente quem está com a raiz mais alta. Vai fazer toda a diferença porque ela vai nivelar, a escova nivela toda essa parte aqui do miolo da tua cabeça pro cabelo ficar bem alinhadinho. Então escove o cabelo sim. É muito fácil escovar o cabelo, eu tenho já vídeos ensinando aqui no canal como que eu escovo o meu cabelo. Eu vou dar uma só... Essa parte aqui de trás eu já terminei pra poder ficar mais rápido, porque eu tenho bastante cabelo, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Terceiro passo, escolha uma chapinha que não esquente tanto. A chapinha, aquelas chapinhas profissionais de fazer progressiva, que todo mundo enlouquece atrás, não foram feitas pra nós, pessoas normais, usarem todos os dias. Aquela chapinha lá que esquenta demais é a que vai com certeza detonar o seu cabelo. As chapinhas mais baratas, mais acessíveis, são as melhores, não precisa esquentar tanto, porque senão vai destruir o seu cabelo demais, ainda mais pra quem usa muita chapinha. Essa daqui que eu tô usando ainda na NKS, ela já é um pouco antiga. Eu tenho duas aqui em casa, mas essa daqui é um pouco antiga. E ela não esquenta muito, mas ela é ótima. A base de cerâmica também, e fina também, ó, pequena aqui essa parte, né, e arredondada, pra quem quer fazer cachos com a chapinha, é ótimo. Você vai pegar essa parte do cabelo aqui, uma mecha fina, né, e vai pressionar ela aqui, ó, esperar um pouquinho, bem pouco, tá, gente? E já descer com a chapinha. Você não vai segurar a chapinha na metade do cabelo, não, hein? Por favor. Dá uma entortada aqui nela, assim, ó, que daí seu cabelo não vai ficar com aquele aspecto de pontas extremamente retas. Tem que dar uma voltinha no final. Se você quiser passar de novo, dá uma passada bem rápida, sem necessidade de apertar tanto, e também não pode segurar no meio do cabelo, nem em qualquer parte. É muito perigoso. Então, ó, segurou e já desceu. Você vê que eu não fico segurando muito tempo. Já dou essa puxada aqui, ó, no final, e já vou passada pra trás. É porque eu gosto de passar só uma vez a chapinha no cabelo, sabe, gente? Eu uso chapinha só uma vez no cabelo, na semana, no caso, né? Na verdade, eu só passo a chapinha no dia que eu lavo. Então, se eu lavar meu cabelo duas vezes na semana, eu vou usar ela duas vezes na semana só. Se eu vou lavar meu cabelo uma vez na semana, vai ser uma vez na semana que eu vou fazer. Ó, vou pegar de novo aqui nessa mecha, porque eu peguei uma mecha muito grossa. Ó, tá até escapando. O certo é pegar uma mecha mais fina. Fica esperta. Olha, essa parte aqui eu já terminei. Dá pra ver como ele tá nivelado, olha. Como ele tá bem bonito, bem brilhoso. pega pra trás, olha aqui, ó. Essa parte de trás é bom fazer assim pra trás, tá? Daí ela fica bem certinha. Segura aqui e já vem com ela. Você arruma aqui, ó, porque ela sempre acaba saindo da chapinha. Quando você pega uma mecha grossa, pode ter certeza que ela vai escapar da chapinha. Isso é fato. Parte de baixo terminada. Vamos para a parte principal agora. Aqui ele não ficou com as pontas retas, né? Porque eu dei uma entortadinha na ponta pra poder ele ficar mais com movimento e não ficar aquela ponta seca. O que você vai fazer? Tira esse coque que você fez aqui agora e a gente vai ficar esquisito agora, mas eu vou ter que fazer dessa forma porque é a forma que eu mais gosto de fazer. Aí você vira a cabeça pra baixo e pega aqui a parte da sua franja. Se você não tiver franja, finge que você tem uma franja aí. Tá vendo aqui, ó? Depois você volta com essa parte aqui, ó, e prende ela de novo. Que ela vai ficar por último. Essa parte aqui, vocês vão fazer a chapinha com ela pra baixo aqui, ó. E nem pra esse lado e nem pro outro lado. Sim pra frente, aqui na frente da sua testa. Pegando aqui e vindo aqui pra baixo. para aqui, ó. Começa a fazer aqui. Pega aqui a parte da frente. Não precisa ficar apertando aqui na raiz não, tá? Porque eu sei que quem tá com a raiz crescendo gosta de ficar assim, sabe? Pra poder deixar a raiz bem lisinha. Mas não. É só você pegar que nem eu te falei, ó. Pressiona ela aqui, segura um pouquinho e já solta. Ela vem rápido. Passa mais uma vez, mas super rápido, ó. Entorta aqui no final e você pode virar ela pro lado aqui, tá? O negócio é pranchar ela pra frente, mas depois você pode virar ela pro lado. Segura aqui, ó. Um pouquinho até ela dar uma esquentada boa aqui e já solta. Pega a mecha fina, tá? Ah, não. Escapa, não. Pega uma mecha fina, principalmente aqui na frente. Não precisa pegar uma mecha grossa, não. Essa daqui ainda ficou larga, mas tá bom. Eu vou tentar fazer assim. Pressiona, segura um pouquinho e já desce. E pronto. Agora é só voltar o cabelo para trás. Se você quiser fazer o cabelo e assim e voltar, melhor ainda, tá? Olha só, gente. Essa parte aqui de cima que é esse miolo da cabeça que a gente deu uma tensão maior, né? Fez ele diferente. Ele fica com um movimento diferente, entende? Ele fica com a cabeça mais bonita, parece. Não sei explicar, mas essa forma que eu encontrei de fazer foi a melhor assim porque eu gosto de usar o meu cabelo bem de lado mesmo, entendeu? Eu tenho esse lado pra cá, do lado direito do corpo e vocês veem que o cabelo fica bem bonito aqui pro lado, ó. Ele não fica assim um negócio chapado cada um pro lado. Não, ele tem movimento. Se eu quiser virar assim pra esse lado aqui, ele vira, entendeu? E aqui também ele vira pra cá. Por isso que eu prefiro fazer dessa forma. Não sei se deu pra entender. Eu espero que tenha dado porque eu gosto muito de fazer desse jeito por conta dessa possibilidade dele ficar maleável pra qualquer lado. E qual é o quinto e último passo pra uma chapinha perfeita pra ficar com aquele brilho obviamente que a gente não pode faltar de colocar um extra brilho um reparador de ponta. Eu gosto quando ele fica assim bem caindo no rosto, sabe? Acho bem bonito mesmo. Aí o que eu estou usando aqui é esse daqui da Keravit que é um cristal líquido é meu preferido vocês não estão entendendo do quanto que eu amo esse cristal líquido vocês vão ver a diferença que vai dar no cabelo. E eu passo pouco, viu? Você pode pegar aqui, ó assim esfregar nas mãos esquenta bem ele nas suas mãos e é só dar uma passada passada assim por cima, ok? Da metade pras pontas fica um brilho maravilhoso, gente vocês não estão entendendo peraí que eu já vou mostrar ele todo pra vocês fica bem cabelo de salão mesmo sabe? Aquele cabelo com uma prancha bem perfeita de salão esse extra brilho deixa assim deixa eu mostrar pra vocês atrás então é isso, gente eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal essas foram as 5 dicas pra uma chapinha perfeita da forma que eu faço eu tenho várias e várias dicas ainda pra trazer aqui pro canal deixa um comentário dizendo se você gostou desse tipo de conteúdo que eu vou trazer mais dicas aqui pra vocês sobre cabelo, tá bom? até o próximo vídeo e um grande beijo tchau